Olá, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nessa aula eu vou te ensinar a usar classes do Bootstrap 5 para se criar barras de navegação modernas e com aparência bastante profissional. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. O Bootstrap possui classes específicas para a criação de barras de navegação e é interessante usar o elemento HTML5 Navi para manter uma boa semântica. Vamos então ao código. Eu vou começar criando aqui um elemento Navi da classe NaviBar, que é a classe principal para a criação de uma barra de navegação. Eu vou dizer que o background dessa barra de navegação vai ser Light. Agora eu vou dar Enter para criar e veja que nós temos uma barra de navegação bem estreita aqui renderizada na página. Vamos começar a adicionar conteúdo a essa barra de navegação. Nós vamos começar adicionando um elemento que representa o nome do nosso site. Eu vou adicionar um elemento A da classe NaviBarBrand e o conteúdo desse elemento A vai ser Bootstrap5. Vou completar esse código. Aí está. Veja que nós temos aqui o título Bootstrap5, mas veja que ele está muito colado na margem direita. Vamos ver como acertar isso. Vamos envolver esse elemento em uma div da classe Container. Portanto, eu vou criar aqui uma div primeiramente da classe Container Fluid. Vou dar Enter. Vou pegar esse fechamento da div e vou jogar para baixo. Veja que nós já temos agora uma pequena distância aqui do nome Bootstrap5 para a borda esquerda. Lembrando que a classe Container Fluid faz com que esse container ocupe praticamente 100% da largura da viewport. Se nós quisermos usar um container responsivo, cuja largura depende da resolução de tela, seguindo os breakpoints de responsividade do Bootstrap, a gente usa simplesmente aqui Container. Veja só. Agora nós temos uma margem aqui um pouco maior. Na medida que a largura do navegador é alterada, essa margem também vai ser alterada. Agora eu vou adicionar um ícone do Bootstrap dentro desse link. Portanto, eu vou dar um Enter aqui duas vezes. Vou adicionar um elemento I da classe BI Bootstrap Fill. Ele também vai ser da classe FS1 para ter um tamanho de fonte um pouco maior. E vou também adicionar uma margem direita de duas unidades. Vou dar Enter e vamos ver como ficou. Aí está. Tenho aqui o logotipo do Bootstrap seguido pelo nome Bootstrap5. Se eu quiser que esses itens fiquem verticalmente centralizados, eu posso usar classes Flexbox para isso. Portanto, aqui no elemento A, eu vou dizer que ele é do tipo Display Flex e que o alinhamento dos itens vai ser no centro. Aí está. Agora eles estão verticalmente centralizados. Outro elemento que eu posso adicionar a uma barra de navegação é um texto simples. Portanto, aqui depois do link que representa a marca do site, eu vou adicionar um spam da classe Navibar Text, cujo conteúdo vai ser curso completo. Vou mandar completar e veja só como ficou. Bootstrap5 e lá no final, curso completo. Se eu quiser que esse texto fique aqui na esquerda, eu posso adicionar uma margem direita automática. Portanto, ME, Auto. Veja o que vai acontecer. A margem direita pegou toda a área disponível e o texto veio aqui para a esquerda. Ok, eu vou remover esse texto aqui porque agora nós vamos adicionar alguns itens de menu, que é um dos principais elementos que se adiciona a uma barra de navegação. Eu vou começar criando aqui uma div de uma classe especial chamada Collapse. Mais adiante nós vamos ver porquê. E também da classe Navibar Collapse. Dentro dessa div, nós vamos ter uma outra div da classe Navibar, Nav, que por sua vez vai ter um elemento A da classe Navi Link, cujo conteúdo vai ser menu número tal e cujo atributo href vai ser igual a jogo da velha. E eu quero que esse link se repita quatro vezes. Agora eu vou dar Enter. Pronto, o menu foi criado. Porém, eu tenho que adicionar uma classe à barra de navegação, indicando que esse menu deve estar visível em uma determinada resolução. Portanto, aqui depois de BGLite, eu vou adicionar o seguinte. Navibar Expand SM. Veja só que o menu agora passou a aparecer. O que eu fiz aqui é indicar que esse menu deve ser mostrado do Breakpoint SM em diante. Daqui a pouco nós vamos entender melhor a utilidade disso. Eu vou trocar aqui os textos dos menus rapidamente. Pronto, troquei os textos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar que esse primeiro item de menu está ativo, ou seja, ele corresponde à página que está aberta no momento. Para isso, eu venho aqui no elemento que corresponde a esse item de menu e adiciono a classe Active. E ele aparece mais escuro que os demais itens de menu. Eu também posso mostrar um menu com aspecto desabilitado, adicionando a ele a classe Disabled, como eu acabei de fazer aqui com o item de menu sobre. Veja só que ele está com aspecto desbotado e ele não é mais clicável. Agora eu vou usar um recurso interessante da Navibar. Eu quero que um botão seja mostrado quando essa tela for muito estreita e não couber o menu. E aí quando eu clicar nesse botão, o menu aparece aqui de maneira flutuante, expandindo a barra de navegação para baixo. Vamos ver como fazer isso. Aqui depois do link Navibar Brand, eu vou adicionar o seguinte. Vou colocar aqui um botão da classe Navibar Toggler, sendo que o type desse botão vai ser Button, e o atributo DataBSToggle vai ser igual a Collapse. Isso quer dizer que a função desse botão vai ser abrir e retrair alguma coisa. Agora eu vou definir qual é o alvo do elemento que ele vai abrir e retrair. DataBSTarget igual, jogo da velha, menu Navibar. Portanto, o alvo desse botão é o elemento cujo ID é menu Navibar. Eu vou mandar gerar esse botão aqui. Pronto. E agora eu vou aqui nessa div, vou colocar um ID nela aqui. ID igual a menu Navibar. Aí está. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir aqui a largura do navegador. Veja só, reduzi bastante. O menu sumiu. Mas veja que eu tenho um botão aqui pequeno, que se eu clicar, o menu aparece. Se eu clicar de novo, o menu retrai. Entretanto, esse botão aqui poderia ter uma figura que indicasse que ele tem essa função de retrair e abrir. Portanto, aqui dentro do button, eu vou adicionar o seguinte. Spam da classe NavibarTogglerIcon. Aí está. Agora eu tenho aqui o famoso botão Hambúrguer, que é uma metáfora para um menu que pode ser aberto e retraído. Vou voltar o navegador à dimensão normal. Pronto. Vamos ver o que mais pode ser adicionado a essa barra de navegação. Aqui embaixo, logo depois do menu, eu vou adicionar o seguinte. Vou colocar um elemento Form da classe Deflex, para ter o display Flexbox. Dentro dele, uma div que vai ser do tipo Input Group, e essa div vai ter um elemento Input do tipo Search, da classe FormControl, com uma margem à direita de duas unidades. Esse Input vai ter um Placeholder igual a Buscar. E anexado a esse campo, eu vou ter um botão do tipo Submit, da classe BTN, BTN Outline Success, com o título Buscar. Vou mandar completar esse código emit, e veja só, nós temos aqui um campo de busca com um botão agrupados. Essa margem à direita aqui, na verdade, é desnecessária. Eu vou tirar aqui. Pronto. Agora sim, o campo ficou colado no botão. Agora sim, indicando um agrupamento. Agora eu quero que um desses itens de menu tenha um submenu quando clicado. Eu vou remover aqui os menus Contato e Sobre, para eu ter espaço aqui para isso. Agora eu vou envolver esse menu Produtos em uma div da classe DropDown. Vou dar Enter. Vou pegar essa div aqui, jogar para cá. Agora eu vou adicionar aqui a classe DropDownToggle, e vou adicionar o atributo DataBSToggle, igual a DropDown. Veja que agora o menu já aparece com uma setinha para baixo aqui, indicando que eu posso clicar. Porém, nada vai se abrir no momento, porque eu ainda não criei nada para se abrir aqui. Logo abaixo agora desse item de menu, eu vou criar o seguinte, vou criar um elemento L da classe DropDownMenu, que vai conter um conjunto de elementos LI, com um link da classe DropDownItem, cujo atributo HF é igual ao jogo da velha. E o título desse submenu vai ser ProdutoNúmeroTal. Vou multiplicar isso aqui por 5, vou dar Enter, e aí está. Aparentemente nada mudou, mas quando eu clico aqui, veja que eu tenho agora um submenu com 5 elementos clicáveis. Vamos ver o código gerado? Eu comecei envolvendo o link Produtos por uma dívida à classe DropDown, adicionei aqui a classe DropDownToggle, que colocou essa setinha para baixo, adicionei o atributo DataBSToggleDropDown, indicando que esse link é um gatilho para abertura e fechamento de menu flutuante, e agora eu criei aqui uma lista com os itens do menu DropDown. São 5 itens, que na verdade são elementos do tipo LI, contendo um link da classe DropDownItem. Vale frisar que o funcionamento desse componente do Bootstrap 5 depende da presença do arquivo JavaScript do Bootstrap, que é esse daqui. Portanto, se você não adicionou o arquivo JavaScript, esse componente não vai funcionar corretamente. Eu consigo trocar as cores da minha Navibar. Vamos subir um pouco aqui o código, e aqui onde eu crio a Navibar, em vez de BGLite aqui, eu vou usar BGDark, porém, se eu usar só BGDark, os textos vão sumir, então eu vou usar aqui agora NavibarDark. Veja que os textos agora voltaram a aparecer, porque essa classe define uma cor contrastante com o fundo Dark. Eu ainda poderia usar aqui BGPrimary para ter uma barra azul, BGDanger para ter uma barra vermelha, enfim, eu poderia usar qualquer uma das cores temáticas do Bootstrap. Eu vou deixar aqui BGDark. Agora, imagine que eu não queira esse form de busca aqui, eu queira que esses menus fiquem alinhados à direita. Vamos ver como fazer isso. Vou começar removendo o formulário, portanto, eu vou selecionar aqui o formulário, vou deletar. Agora, eu vou subir aqui um pouco o código, essa div que contém os itens de menu, essa div da classe NavibarNav. Eu vou adicionar aqui uma margem esquerda automática, portanto, aqui eu vou colocar MSAuto. Veja o que acontece? A margem esquerda pega toda a área disponível e joga os itens de menu lá para a direita. Um problema que pode ocorrer nessa situação é que quando você abre o menu, parte dele fica oculta aqui. Nesse caso, você pode vir aqui no elemento L e adicionar a classe DropDownMenuEnd. E veja o que acontece? Quando eu abro o menu, o lado direito dele fica alinhado com o menu que foi clicado. Outra coisa que você pode fazer, se desejar, é aumentar a altura dessa barra de navegação. Para isso, eu vou aqui no topo, eu posso adicionar aqui, por exemplo, um padding vertical de três unidades. Veja o que acontece? A altura da barra ficou um pouco maior. Se você quiser ainda maior, pode usar Py4 ou Py5. Eu vou deixar assim. Agora, vamos adicionar algum conteúdo a essa página. Logo depois aqui da barra de navegação, eu vou colocar uma div da classe Container e dentro dela eu vou colocar um parágrafo da classe Lead. Vou dar Enter. E agora eu vou colocar aqui um lorem de 100 palavras. Pronto. Aí está. Posso adicionar a essa div container uma margem superior de três unidades. Pronto. Agora eu vou explorar um outro recurso. Eu vou selecionar esse parágrafo. Vou colar ele aqui algumas vezes. Pronto. Colei cinco vezes. E vamos ver o que acontece quando eu rolo a página. Veja só. A barra de navegação rola junto com a página. É possível manter a barra de navegação fixa no topo da página e deixar que somente o conteúdo role. Vamos ver como fazer isso. Eu vou aqui na barra de navegação e vou adicionar a classe FixedTop. Quando eu faço isso, a barra passa a ficar fixa no topo, porém, veja que inicialmente, uma parte do conteúdo ficou escondida atrás da barra de navegação. Para eu evitar isso, eu posso usar uma outra classe que é a StickyTop. Veja só agora que eu tenho mais uma rolagem aqui. Se eu recarregar a página, agora eu não tenho mais nenhum conteúdo escondido atrás da barra de navegação. Agora vamos aqui até o final do código. Eu vou adicionar um rodapé. Portanto, eu vou usar aqui o elemento Footer. Vou colocar um Padding de quatro unidades. A cor de fundo vai ser escura, com o texto claro e o texto centralizado. Vou dar Enter para criar e aqui eu vou escrever Todos os Direitos Reservados. Pronto. Se eu descer aqui até o final da rolagem, eu tenho aqui um rodapé com o texto Todos os Direitos Reservados. Eu também posso fixar esse rodapé na parte inferior. Se eu adicionar aqui a classe StickyBottom, olha o que acontece. A página está rolada até o final e o rodapé fica fixo na parte inferior da viewport. Eu posso agora subir aqui, rolar o conteúdo à vontade e a Navibar e o rodapé permanecem fixos na área de visualização. Uma coisa que pode acontecer usando o StickyBottom é que se esse conteúdo for curto demais, o rodapé pode subir. Vamos ver isso na prática. Vou remover aqui alguns parágrafos. Pronto. Vou selecionar esses, removi. Veja só. Eu tenho somente dois parágrafos agora e o rodapé subiu. Quando você tem um conteúdo menor que a altura da página, você pode trocar aqui para FixedBottom. O rodapé volta para lá. E aí você pode criar uma div com visibilidade oculta e que tenha a mesma altura dessa div rodapé. Eu mostrei isso em um vídeo anterior. Bem, e com isso a gente chega ao fim dessa aula em que vimos como criar barras de navegação usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se você gostou desse vídeo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.